Quer fazer parte do meu time de peças 2019 e aprender absolutamente tudo sobre o jogo? Link do meu treinamento exclusivo tá aqui na descrição, galera. Desenvolvi as melhores aulas e, no meu ver, o melhor treinamento possível pra que vocês aprendam tudo sobre o jogo, beleza? Os links estão na descrição e os 50 primeiros que comprarem o curso vão ter 30% de desconto e o cupom de desconto também tá na descrição do vídeo, beleza? Beijo vocês nas aulas. Opa, e aí? Beleza, galera? No vídeo de hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um lance bem bugado que a gente tem dentro do jogo. Na verdade é um drible que plasticamente ele é bem bonito, mas é muito eficiente também. É um drible bem legal, bem interessante, eu tenho certeza que vocês vão curtir esse vídeo, por isso vocês têm que assistir ele até o final. É um recurso bem legal que nós temos dentro do jogo e hoje eu vou passar aqui pra vocês, beleza? E qualquer sugestão que vocês tenham de vídeo aqui pro canal, deixem aí nos comentários. Oi, e aí, molecada? Beleza? Então, agora falando sobre o drible, é bem simples, na verdade. É um drible bem bacana, eu vou deixar rolar alguns lances pra vocês. Tem muita gente que talvez já saiba usar ele. É um drible que eu não vejo tantos meus adversários usarem ele dentro do jogo, mas eu resolvi trazer pra vocês porque eu tenho certeza que vai ajudar bastante. E eu acho que depois das últimas DLCs, esse drible ficou ainda mais apelão. E dentro do MyClub, com jogadores que são rápidos e finalizam muito bem, eu uso bastante ele porque é um drible muito difícil de marcar, como vocês podem ver. Vocês podem usar tanto pra ajeitar a bola, como vocês podem usar também pra driblar os adversários de vocês dentro do jogo. Porque o jogador, ele muda de direção rápido e fica muito difícil de marcar. Quando eu enfrento alguns adversários que também usam esse drible, geralmente eu tenho dificuldade pra marcar. Porque é um drible muito rápido, como eu disse, e realmente não é fácil de marcar. Bom, galera, eu já falei um pouco sobre ele, porque eu gosto sempre de falar sobre como funcionam as coisas e pra que eu uso elas, pra que vocês entendam. Agora eu vou falar sobre os comandos pra que vocês possam usar, ok? Esse gol que eu fiz aqui dando um chapéu no meu adversário. Esse é um aluno que eu tenho de coaching. Pra quem não sabe e quiser participar das minhas aulas de coaching, eu gravei um treinamento exclusivo pra vocês, pra quem quiser comprar, o link tá aqui na descrição. Vou deixar rolando na tela os lances e vocês vão dando uma olhada como vocês podem usar dentro das partidas. E eu espero que vocês entendam e consigam botar ele em prática. Agora falando sobre os comandos, é bem simples. Geralmente eu solto o botão de correr pra fazer esse drible, beleza? Mas em alguns momentos vocês também podem fazer esse drible apertando o R1, que também vocês vão conseguir acertar. Olhem esse lance aqui agora. Vocês viram agora, o Shaquiri passou pelo meio do Busquets, galera, pra vocês verem o quanto é difícil de roubar a bola quando a gente executa esse drible. Porque o jogador levanta a bola, então fica muito difícil de fazer o desarme. Bom, falando sobre os comandos. Galera, é só vocês apertarem o R3, tanto pra galera do Play quanto pra galera do Xbox. Se vocês apertam o R3, o jogador vai levantar a bola. E rapidamente vocês apertam o direcional também, pro lado que vocês queiram que o jogador drible, tá? Beleza? Direcional é o botão da esquerda, a gente joga pelo analógico, tem gente que joga pela seta. Eu jogo pelo analógico, galera. Então eu aperto o R3 pro jogador levantar a bola e em seguida eu já aperto o direcional. Galera, eu não vou botar o controle aqui na tela pra vocês, porque quem não sabe, galera, o QR3 é o analógico da direita e o direcional é o botão que vocês movem o jogador. Beleza? Eu espero que esse vídeo ajude vocês. Tamo junto, até a próxima. Não esquece de deixar aquele like, hein? Valeu por ter assistido até o final e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho